Em um adulto, cerca de 4,5 a 5,5 litros de sangue circulam pelo corpo, desempenhando várias funções. No fundo, o sangue é responsável pela manutenção do nosso organismo, que zela pelo seu bom funcionamento. Mas nem sempre o sangue consegue desempenhar as suas funções. Ora, porque algo não está a funcionar como devia, ou porque a quantidade existente no corpo, por algum motivo, deixou de ser suficiente. Em ambos os casos, existe a possibilidade de se receber uma transfusão de outra pessoa, desde que o grupo sanguíneo seja compatível. Mas o facto é que ainda existe um grande número de pessoas que não doam sangue. Pensando nas pessoas que perderam a vida por falta de sangue, e com o objetivo de minimizar a carência deste precioso líquido, no Centro Nacional de Sangue, a Universal, através do Grupo da Saúde, Afeto à Universal, Braço Solidário da Iurde, liderada pelo Bispo Alberto II, realizou uma doação de sangue. Em representação da diretora do Centro Nacional de Sangue, a doutora Eunice Machado, a enfermeira Odete Bernardo, chefe adjunta de enfermagem e colheta, disse que a atitude da Universal em sempre estar disponível é de grande valia, porque têm sido poucas doações voluntárias. É de grande valia, de grande importância, o agradecimento não só da Igreja, mas também de nós, a instituição, porque temos poucas doações voluntárias, e esse ato que a Igreja Universal fez só nos apoia e nos agradece e ajuda as pessoas necessitadas. O responsável do Grupo da Saúde, o pastor Santos Félix, falou dos motivos que levou a Iurde a realizar tal doação e deixou claro que a Unisocial pretende intensificar tais ações. Nós temos vindo a constatar que o nosso país tem sofrido muito quanto à questão do estoque de sangue, que tem sido muito baixo. Então, no âmbito do trabalho social da Igreja Universal em Deus, o Grupo de Saúde, concretamente, nós temos vindo a desenvolver atividades nesse ramo da doação de sangue, porque sabemos que o estoque, não só aqui em Luanda, mas a nível de Angola, tem sofrido muita, muita carência. É razão pela qual que eu mostrei aqui para ajudar. Sabemos que não vamos acudir a todos os toques, a toda falta nos toques, mas, de alguma maneira, trazemos a nossa ajuda para podermos, então, aquelas pessoas mais necessitadas terem uma mão amiga. A doação foi prestigiada com a presença do pastor Belo Kifua, que mesmo sendo arbuído do caso Iurde, que decorre no tribunal Dona Ana Joaquina, na quarta secção dos crimes comuns, se disponibilizou a fim de estender a mão e salvar uma alma com o seu sangue. Não importa a dificuldade, a situação, o problema que estamos vivenciando, porque eu sei que ter esse sangue é para que vidas sejam salvas. Para quem fez a doação, as mudanças podem ter sido pequenas, mas para quem as recebeu, isso pode significar muito, pois, certamente, foi mais uma vida salva. Lembrando que, a cada doação de sangue, até quatro vidas podem ser salvas. Temos visto pelas nossas televisões que o Instituto Nacional de Sangue tem tido uma grande escassez e razão pela qual a Igreja Universal do Reino de Deus foi notificada, não só a Igreja, mas os seus membros, a fim de comparecer aqui e doar sangue. Sinto-me alegre e feliz ao mesmo tempo. A enfermeira Olete Bernardo chamou a atenção das outras organizações no sentido de aderirem o mesmo caminho da Universal e, no final da sua abordagem, fez um apelo às autoridades angolanas no sentido de se rever o caso da IUR de Angola. Que aderam, que abraçam esta comunidade, porque dar sangue é salvar a vida. E se nós não tivermos o apoio da comunidade, das instituições, nós não vamos aguentar. Sou com os dadores familiares. É importante que as autoridades revelem a situação. Uma vez que a Igreja Universal tem nos apoiado, de todas as formas, mesmo fechada, esta não é a primeira vez que eles vêm à nossa instituição. O ano passado foi um ano muito difícil por causa da pandemia. Havia muito mais casos de Covid, mas ainda assim a Universal disponibilizou os seus crentes para estarem aqui e darem aquele suporte à instituição. A Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, liderada pelo Bispo Alberto II, não para de estender as mãos aos mais necessitados, porque fazer o bem à outrem faz parte da sua matriz. Unisocial é fazer mais pelas pessoas. A Igreja Universal do Reino de Deus em Angola